Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, a primeira escalação do técnico Cuca no comando do Corinthians, fiel torcedor. Antes de acompanhar a escalação, deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E vamos para a primeira escalação do técnico Cuca como treinador do Corinthians no jogo contra o time do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, fiel torcedor. Cássio no gol. Bruno Mendes na lateral direita, Balbuena e Gil na zaga. Na lateral esquerda, Fábio Santos. No meio campo, Duque Heróis, Fausto Vera e Juliano. E no ataque do Corinthians, Christian Barletta, Roger Guedes e Yuri Alberto. O que você achou dessa escalação do Corinthians, fiel? A primeira escalação do Cuca como treinador do Corinthians. Deixa o seu comentário aqui embaixo, o que você achou da escalação. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para o jogo do Corinthians, fiel. Torcedor, vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. O que você achou da escalação do Corinthians, fiel? O que você achou da escalação do Corinthians, fiel? O que você achou da escalação do Corinthians, fiel? O que você achou da escalação do Corinthians, fiel?